Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, a gente vai poder ser herói por um dia. Ih, Marcelo, tamo chique. Tamo chique, Eduarda. Inclusive, você pode até escolher, ó. Temos Homem-Aranha, Super-Homem, Homem-Combica. Você não deixou nem eu acabar de falar. Não deixei não, sabe por quê, Marcelo? Por quê, Eduarda? Porque o Pantera Negra é o mais brabo. Ah, eu quero ver então, Eduarda, porque eu vou escolher o mais brabo de todo super-herói. O Hulk, galera. Gente, o Hulk, ele é do tamanho de um caminhão. Então já dá pra ver que ele é brabo, né? É verdade, Marcelo. Ó, peguei aqui o Hulk. Então, Eduarda, a gente precisa aumentar aqui os nossos geradores pra começar a pegar a habilidade do super-herói, tá? Não é só virar o super-herói. A gente vai fazer uma fábrica de super-herói, mais ou menos. Uma fábrica de super-herói? É basicamente isso, Eduarda. Ó, já upei um gerador. Inclusive, já vou pra outro aqui que eu já tenho dinheiro. Agora o próximo é 425 e eu não tenho esse dinheiro. Marcelo, eu peguei um drop que me deu dinheiro. É verdade. E aí eu chatei três geradores. Jesus amado, como assim? Eduarda, tem vários drop aqui mesmo, ó. Eu vou pegar um aqui. Vamos ver quanto de dinheiro eu vou pegar. Claro que é muito. 10 reais, Eduarda. Brincadeira, né? Calma aí, Eduarda. Tem outro gerador aqui. Eu não tenho medo de andar, apesar de já estar andando. E vamos ver quanto que eu vou ganhar nesse gerador aqui, gente. Vou até pular. Quanto que eu ganhei? 175. Boa, Marcelo. Vamos ver, galera, que agora que a gente tem dinheiro, a gente vai ganhar ainda mais dinheiro, né? Porque quanto mais droppers, mais dinheiro a gente tem na conta. E mais rápido a gente pega as habilidades. Garra e vibranium. Caramba, Eduarda, você pegou uma garra do Pantera Negra. Peguei, filho. Tô ficando fortona. Ah, mas cuidado aí, deixa eu passar. É, Marcelo, tu acha que eu tô à toa, Marcelo? Eu tô trabalhando. Gente, deixa eu trabalhar também aqui. Inclusive, eu já liberei aqui, ó, uma nova almofada pra eu conseguir meu novo efeito, que é o balanço do Hulk. Vou pegar o balanço do Hulk, peguei e... Opa! Nossa, é a mão do Hulk, gente. É um soco do Hulk, será? Sério? É um socão dele? Eduarda, eu preciso ter uma cobaia que não está, né? O que você quer comigo? Eu quero o seu corpo para usar de manequim para eu bater. Vem cá, Eduarda. Ó, eu tenho aqui o super soco. Dá licença, Eduarda, fica parada. Tô parada. Toma! Nossa senhora! Para, Eduarda! Vamos aumentar aqui, que agora a gente tá com 7 mil na conta. A gente já pode aumentar os nossos geradores, Eduarda. Já? Eu botei um upgrade de gerador, gente. É tipo uma porta que quando ele passa daqui, ele ganha ainda mais o seu dinheiro. Então, resumindo, ele deixa mais rico, tá bom? Super salto. Nossa senhora! Eduarda, deixa eu testar você, vem cá. Marcelo, eu comprei o aqui também, ó. Vou testar. Ó, teste, Eduarda, vai lá. Super habilidade! Nossa! Eduarda, tá com velocidade, Eduarda. Olha o meu super salto. Hulk salta! Gente, o Hulk esmagou tudo. Eduarda, olha só, eu sou um cara dos investimentos, tá bom? Vocês perceberam que eu investi no gerador, mas ó, nem a minha casa parede tem, gente. Marcelo, eu investi nos geradores, eu já tô com várias paredes. Nossa, é verdade. Mas é caro o segundo andar, viu? É quanto, Eduarda? 10 mil e eu ainda tenho que comprar as escadas, que não vem com escada. Gente, que absurdo, eu já compro o segundo andar e tenho que comprar a escada. Pois é. Ah, eu vou subir escada, não quer que vale a pena ir atrás de drop? Não vale a pena não, né? Acho que não, Marcelo. Às vezes eles vão te dar 2 reais. Vamos lá, Eduarda, eu tô com esperança que eu vou ganhar 1 milhão de reais nesse drop daqui, ó. Tem um na minha frente e eu vou ganhar com ele. E 10 reais, dá nem pra comprar pão hoje em dia. Nossa, 20 mil de dinheiro. Sério? Sério, já vou comprar aqui a parede, vou comprar o segundo andar, comprar a escada. Aí, Eduarda, tenho já o meu segundo andar, tá bom? Parabéns, Marcelo. Só que ele não tem nada aqui no segundo andar. Sabe qual é legal? Que o nosso segundo andar, ele vai dar mais efeito do super-herói pra gente, tá? Exatamente. Deixa eu ver aqui quanto que é pra comprar dinheiro. Mas é caro o dinheiro aqui, Eduarda. É tudo caro. Não, nem aí, vou comprar. 80 mil dinheiro, comprei, Eduarda. Marcelo, aqui eu já desbloqueei as almofadinhas. Já? Boa, eu vou desbloquear também, Eduarda, porque eu comprei dinheiro, tô com 100 mil na costa. O meu é da roupa. Da roupa? Caramba, deixa eu ver. Eu quero muito, eu quero muito. É 15 mil. Comprar a ilha privada. Comprar a roupa do Hulk. Gente, eu tenho aqui na minha frente a roupa do Hulk. Meu Deus do céu, realmente é o Hulk. Eu virei o Hulk, Eduarda. Marcelo, eu vou comprar a roupa do Panteranito. Compre, Eduarda. Ó, inclusive, eu já vou comprar mais poder aqui, que eu posso comprar tudo. Marcelo, é pra mim, é pra mim. Ô, tá chique, hein, garota. Wakanda forever. Eduarda, eu comprei novos poderes aqui e agora vamos testar eles lá embaixo? Vem, vem, vem. Meu Deus do céu. Eu não tenho novos poderes, não. Eduarda, eu tenho dois aqui. Um chama stop e o outro eu não sei. O que é isso, garota? Tô correndo, vai falando. Calma aí, vamos lá, deixa eu testar o stop. Para. Vou testar. Eduarda, eu tirei a placa aqui. Então, toma. Nossa. Que isso? É forte, Eduarda. Nossa, isso é perigoso. Calma aí, deixa eu ver esse meu outro poder aqui. Toma. Meu Deus, eu taquei uma pedra, Eduarda. Sai de perto de mim. Gente, não faça isso em casa, não. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Então toma uma placada, toma. Toma aqui. Sai daqui. Um pulo supersônico junto com um soco supersônico. Vem, vem. Vem, vem. Vem atrás de mim, vem. Eu vou atrás de você, sabe por quê? Porque eu tenho uma pedra. Mas a Eduarda tá mais forte que eu, gente. Essa luta tá acirrada, hein, Eduarda. Sabe que é isso? O Hulk é lento porque ele é grande. Não, nada a ver. Isso não existe, não, gente. O Hulk nunca perderia pro Pantera Negra. Calma, 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 calma. Vamos lá. Não, eu morri. Perdeu, viu? Ele já fez. Não, Eduarda, eu posso até ter perdido, mas aqui na minha casa já tem 50 mil me esperando que eu vou poder comprar mais coisa lá em cima, tá bom? Eu também, eu também comprei outro drop. O negócio tá evoluindo, hein, Eduarda? Parede eu não quero comprar, não, gente. Marcelo, atenção. Adquire novas habilidades. Eduarda, eu também adquiri uma habilidade chamada do corrente. Nossa, tem que pegar as habilidades tudo de novo quando morre, Eduarda. Nossa. Gente, eu sou preguiçoso, Hulk, eu sou preguiçoso, não sabe nem disso, né? Cadê, Eduarda? Vem cá. Fica aí, fica aí, fica aí, parado. Tô aqui, garoto, não me mata, né? Nem chegou aqui. Que legal, ele pega as adagas assim. Ah, cadê? Nossa, olha o meu, o meu é uma corrente. Eu tenho outro aqui também, ó, vem cá. Como que é o nome? Eu não sei o nome, não, mas é um negócio aqui, ó. O que é isso? Gente! Nossa, ela me congelou, eu não consigo andar. Caraca, que legal. Gente, eu não consigo... Então toma uma correntada aí. Vem cá, garoto, eu acho, Eduarda, que eu tenho que investir em gerador também, eu tô investindo muito em poder. Não, eu também vou comprar outro gerador. Outra 34, já tem 34 lá embaixo, eu tenho fé. Tem 17, tem. Vamos lá comprar meu próximo gerador. Eu também vou comprar o mesmo que tu. Aí, Eduarda, o que eu vou fazer? Eu vou deixar eu lucrando mais um pouco de dinheiro pra eu comprar muita coisa. Concordo com você. Porque eu nunca vi o Hulk pobre, Ju. Nem eu vi o Pantera Negra pobre. Ó, dá mais dinheiro, Eduarda, clicando aqui em cima. Ó, desce mais um quadradinho, certo? Desce? Hum... Eduarda, tudo aqui é técnica, tá bom? Estrutura técnica. É, eu não tenho essa técnica, acabei de perceber. Daqui a pouco eu posso comprar a super força, Eduarda. É 50 mil que eu tenho que gastar. É a minha também, 50 mil aqui, ó. Invisibilidade. Hã? Vai ficar invisível? É. Caramba, Eduarda. Da pedra, da pedra importante e da placa de stop, gente. Uma placa de pari no meio da... Essa placa é muito boa. Eduarda, será que com super salto eu consigo chegar aí? Não sei. Nossa, consigo, Eduarda. Eu invadi o teu terreno aqui, hein? Poxa, eu comprei o que que eu gastei meu dinheiro todo? Ah, parede. Tu não viu? Não. Tu não viu? Eu passei sem querer. Agora, Eduarda, eu posso comprar a minha super força e ver como que eu posso... Nossa, olha o ícone dela. Gostei. Que pesada. Mas eu comprei invisibilidade. Eduarda, vamos lá embaixo pra gente conversar e testar esses poderes. Vambora. Posso utilizar em você como toda a educação do mundo? Pode. Só um momento. Não, mas você... Ah! Você ficou invisível, Eduarda? Ah, agora eu tenho esse poder. Não acredito, Eduarda. Ficou invisível na minha frente, gente. Ah, Eduarda, tu vai... Para de correr, garoto. Ó, usa a invisibilidade aí pra eu ver como que funciona. Caramba, Eduarda, eu fiquei invisível. Eu só fiz uma fumacinha assim. Só tenho fumacê. Mas se liga na super força do pai. Nossa senhora. Que isso? Eduarda, é bar... A senhora tá até grande. Ai, Eduarda, você me prendeu. Ó, já tô com 130 mil pra gastar de novo. Comprar Hulk esmaga. Eu comprei o Hulk esmaga, Eduarda. Marcelo, olha isso aqui. Você comprou a lança do Pantara Negra. Comprei a lança do Pantara Negra. Deixa eu chegar aí, Eduarda. Pronto, cheguei. Meu Deus. Eduarda. Ó, vou testar em você. Lança esse negócio. Ai! Não, não me baixa. Toma aqui a lançada. Então, Hulk esmaga. Caramba. Agora, apesar da super força, eu também tenho Hulk esmaga. Eu posso combar, Eduarda. A super força, o santo, o Hulk esmaga. Que isso. Tá forte ou não, hein? Eduarda, agora que a gente tem mais habilidade, eu te desafio para um confronto entre heróis. Peraí, peraí, peraí. Quantas habilidades você tem? Sete. Tá injusto. Pode ser que eu tenha mais, mas a última vez você me ganhou. Você é forte. Então tá bom. Então tá bom, Marcelo. Vem em mim que eu vou bater você, tá? Um, dois, três, e já. Tô te vendo, Eduarda. Dá pra ver a fumaça. Tá me vendo? Não esquece que dá pra ver a fumaça, tá? Então tá bom, vem cá. Não esquece que dá pra ver a fumaça. Vem cá. Hulk esmaga! Ai, 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 ai. Tá, tá, tá. Vem cá, Eduarda. Sai, sai de perto. Sai daqui. Hulk esmaga! Sai daqui. Sai daqui. Eduarda, não vale fugir não. É uma guerra. Eu tô, eu tô, eu tô lutando essa sua guerra ali. Você é esperta demais, Eduarda. É, eu sou esperta, eu sou inteligente. Então, então, então toma. Toma aqui, combado com esse, combado com esse. Hulk esmaga! Marcelo, você tem mais habilidade que eu! Fedorento. A Eduarda virou bloquinho, gente. Ganhei, Eduarda. Não vale, Fedorento. Não vale. Puro fedor. Só que agora, o tempo que a gente tava lutando, Eduarda, a gente acumulou dinheiro, eu tenho 55 mil pra gastar aqui, 90 mil que eu vou gastar em parede. Como é que você tá com tanto dinheiro assim, Marcelo? Eduarda, eu tô só esquadando dinheiro aí, eu venho aqui e gajo. Parede, gente. Gente, por que que é parede 25 mil? Parede, é? Parede, é blindada? Pra tu ver. Quantos droppers tu já comprou em cima? Nossa, eu parei de comprar droppers, agora que eu lembrei, Eduarda. Eu só tenho três aqui em cima. Eu comprei o quarto. Não, eu tenho cinco, eu tenho cinco. Nossa, você tá boa, Eduarda, porque eu gastei tudo em parede agora. Parabéns, parabéns, Marcelo. Você gastou seu dinheiro com parede. Vamos ver quanto que é o próximo dropper, é 61 mil, gente. Vou até invadir o terreno da Eduarda pra bater um pouco nela, que me deu vontade do nada. Não vai, não. Tu sai daqui, viu? Eu tô tentando chegar aí. Errei. Graças a Deus. Não, eu vou invadir a tua casa. Ah, tu vai invadir? Vou invadir a sua casa. Eu tenho certeza que você vai invadir a minha casa. Ah, Eduarda, se eu subir aqui na minha mureta aqui, eu já consigo invadir. Ah, invadi! Vem cá, Eduarda. Hulk esmaga! Sai daqui. Gente, o Hulk é muito mais forte. Marcelo, você é mais forte. O Hulk é muito mais forte que o Pantheon. Sai daqui, e você tem habilidade a mais. Sai daqui, Fedorão. Ai, ai, ai. Acabei de pegar os itens de novo, você já quer me matar, sai. Gente, isso quer dizer que o Hulk é o herói mais forte, Eduarda. Então é isso, galera. O vídeo de herói aqui no Roblox vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Passa no canal da Eduarda lá, o Dudablox. É só passar lá pra você assistir os vídeos. Ó, ó, ó. Aqui, pra quem não for lá no meu canal, ó. Que isso, garoto. E se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. É só pegar o seu dedo e clicar em algum desses vídeos aqui, tá? Um beijo e tchau, Eduarda Pantera Negra. Beijo! Fui! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.